Estamos de volta com a nossa série Aprender Fotografia. Eu sou Rodrigo Covolan, falo aqui dos estúdios da Alumê, Escola de Fotografia na cidade de Ponta Grossa. E hoje nós vamos tratar dos três pilares que constroem um bom fotógrafo, que constroem um fotógrafo profissional. Esses três pilares são os fundamentos que vão fazer você sair do zero até a atuação profissional. Mas não basta apenas atuar profissionalmente. Tem muita gente aí que está batendo a cabeça já há um certo tempo, tentando trabalhar com fotografia e não consegue sucesso, não consegue ser feliz com o que está fazendo hoje. Vamos ver se, de repente, o teu problema não está em um desses três pilares? Então eu preparei essa aula especialmente para falar sobre isso com você. Bom, o primeiro pilar, gente, vai tratar do aspecto técnico e do aspecto criativo. Então, tem alguns slides, vamos acompanhar juntos para que você entenda exatamente daquilo que eu estou querendo te passar. Aspecto técnico. Mas, afinal, o que é a técnica fotográfica? A técnica fotográfica refere-se ao conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos utilizados por fotógrafos para criar imagens por meio da fotografia. Ela abrange vários aspectos da captura de imagem, incluindo aí. Primeiro, a composição. Composição, gente, envolve o quê? A disposição dos elementos na cena, como enquadramento, escolha de ângulo e posicionamento de assunto. E tudo isso vai fazer com que você crie uma imagem visualmente mais atraente. Então, o primeiro item do pilar técnico é a composição. Aprender a olhar as coisas como um fotógrafo. Agora, isso não vai vir naturalmente. Você precisa exercitar o seu olhar. Em aulas anteriores, eu falei muito do aspecto da imersão cultural que o fotógrafo precisa ter para que consiga olhar as coisas com mais qualidade. Depois, a exposição. Exposição é um aspecto positivo dentro da técnica. E eu não estou falando aqui de exposição de arte. Eu estou falando da exposição luminosa. Que trata-se do quê, gente? Envolve o controle da quantidade de luz que vai atingir o sensor da câmera. Isso é feito ajustando configurações, como a abertura da lente, velocidade do obturador, e determinar o valor ou a sensibilidade do ISO para se obter a quantidade correta de luz. Você não quer ter uma foto que está muito escura ou muito clara. Tecnicamente, nós dizemos super exposta para uma foto que está toda branca demais e sub exposta para uma foto que está muito escura. Então, ajustar a quantidade de luz é ter a exposição luminosa correta. Isso faz parte do aspecto técnico. E a câmera, em modo automático, ela até tenta fazer isso para você. Mas nem sempre ela tem sucesso. Então, a importância aí de você saber exatamente o que é abertura, o que é velocidade e o que é ISO para ter a exposição fotográfica, a exposição luminosa correta. Está certo? Terceiro ponto do aspecto técnico, o foco. Foco, gente, é crucial para garantir que o assunto da imagem esteja nítido e em destaque. Os fotógrafos podem ajustar o foco manualmente ou confiar no modo de foco automático, que é onde a câmera e a lente se conversam para que o sistema, o trabalho de focalização seja feito de forma automática. Aliás, hoje, os equipamentos modernos fazem isso com muita competência. As câmeras mais novas aí conseguem fazer rastreamento de olho, sabem diferenciar o que é uma cabeça de um ser humano, a cabeça de um pássaro, de um cachorro. A inteligência artificial embutida no sistema de focalização das câmeras consegue identificar até mesmo automóveis. Então, isso é sensacional. Mesmo assim, em algumas áreas da fotografia, como a macrofotografia, o fotógrafo prefere fazer o trabalho de foco manual, porque ele está muito próximo ali do que ele está fotografando e a confiança a olho nu é bem interessante. Já garantir que algo está em foco, estando a 5, 10 metros de distância de você, é bem difícil. E aí vale, então, você confiar mais no foco automático da sua câmera. Mas o foco preciso também faz parte do aspecto técnico. Se o foco não estiver preciso, a cena, o elemento principal da sua foto, não vai ter nitidez suficiente para despertar a atenção do espectador da imagem. Está certo? Número 4. A iluminação. O uso adequado da luz é fundamental na fotografia. Isso pode envolver o uso de luz natural, flashes, refletores e modificadores de luz para criar diferentes efeitos e atmosferas. Olha só, eu já cansei de falar que fotografia, a palavra fotografia significa desenhar com luz. Mas parece que muita gente, até mesmo fotógrafos já atuantes, não entenderam isso ainda. Se você não entende de iluminação, você não entende nada de fotografia. Você pode entender de câmera, mas isso não significa que você entende de fotografia. Você pode ser criativo com as suas ideias, mas se você não souber iluminá-las para que elas correspondam às expectativas do seu processo criativo, você não entende nada de fotografia. Você é só uma pessoa que tem ideias geniais. E um fotógrafo criativo de verdade precisa fazer com que a luz seja a essência do seu trabalho. Então, entender de iluminação faz parte do aspecto técnico. E aqui, muito fotógrafo derrapa. Derrapa quando diz que não gosta de flash, na verdade, não consegue trabalhar com flash, são coisas diferentes. Não gostar do flash, porque se ele é um cara excepcional para iluminar vários tipos de situações, ele pode ser tua luz principal, tua luz auxiliar, ele pode fazer com que você crie sistemas de fotometria diferentes com luz contínua, com flash. Já é uma seara um pouco mais técnica. Mas, gente, você não pode dizer que não gosta de flash. Será que você realmente já experimentou o flash com todo o potencial que ele oferece? Talvez você tenha desistido do flash, porque realmente ele é uma luz um pouco mais técnica. Assim como você não pode desmerecer qualquer tipo de fonte de iluminação, que dentro de um entendimento criativo, entendimento técnico dessa luz, você vai conseguir extrair excelentes resultados. Então, fotógrafo que não entende iluminação está com uma deficiência técnica grande. Então, a luz, a iluminação está aí no nosso número 4 do pilar da técnica. Depois, no 5, compreensão da câmera. A câmera é tua melhor amiga. Agora, tem fotógrafo que não conhece a própria câmera. Compra a câmera, não lê manual, raramente faz isso, e aí sai experimentando a câmera, não sabe direito como é que funciona o seu próprio equipamento, não usa todo o recurso que a câmera tem, não sabe trabalhar o sistema de focalização, de foco com perfeição, não entende os modos de fotometria da sua câmera. Então, assim, gente, se você não tem um relacionamento completo com a sua câmera, dificilmente você vai conseguir fazer boas fotos, ou, no mínimo, não vai conseguir extrair todo o potencial que o equipamento oferece. A câmera é o teu cônjuge profissional. Se você não conhece com profundidade a sua mulher ou o seu marido, e deita todo dia com ele, alguma coisa está errada. Concorda comigo? Então, conhecer o seu equipamento a fundo. Olha o que eu vou falar. Eu conheço muito fotógrafo que não sabe o modelo da própria câmera. É verdade. E você que está me assistindo agora, deixa eu perguntar para você. Além do modelo da sua câmera, você sabe me dizer, por exemplo, quantos megapixels ela tem? Você sabe me dizer quantos pontos de foco ela oferece? Você sabe me dizer, por exemplo, se ela consegue trabalhar apenas em RAW, JPEG, ou nos dois? Você sabe me dizer quais os valores de ISO que ela tem? Qual o mais baixo e o mais elevado? Ou o menos sensível por mais sensível? Se você não sabe responder alguma dessas perguntas, olha só. Então, você precisa melhorar o seu relacionamento com a câmera. Seis. Pós-processamento. Gente, dentro do pilar técnico, existe essa etapa do pós-processamento, que é o quê? Depois da captura, muitos fotógrafos realizam a edição e o aprimoramento das suas fotos usando o Photoshop, o Lightroom, entre outros softwares. Então, o pós-processamento também faz parte do pilar técnico. Mas eu vou deixar essa parte de edição e tratamento para trabalhar num pilar exclusivo, de tão importante que ela é hoje para o fotógrafo profissional ou para o fotógrafo que quer ter uma fotografia mais avançada. Está certo? O pilar técnico, então, vai ajudar a você desenvolver o seu estilo pessoal. E cada fotógrafo desenvolve o seu próprio estilo pessoal ao longo do tempo, incorporando sua visão única e preferências estéticas em sua imagem. Estilo visual é a sua identidade, é a sua digital. Você não pode ser confundido com outros fotógrafos. Se o seu trabalho está muito próximo, muito igual, muito similar ao trabalho dos seus concorrentes, então, sinto muito lhe dizer, você precisa mudar isso urgentemente. Desenvolver um estilo pessoal é uma característica que faz você ser único. Então, se o seu trabalho está igual porque você usa a luz igual, você compra os acessórios na mesma loja, você faz os mesmos workshops, sabe? Então, você não tem diferencial. E ter um diferencial, ter um estilo único, é muito importante mesmo para que você construa o seu caminho com liberdade e com diferenciação de mercado. Afinal de contas, as pessoas pagam mais por coisas que são mais exclusivas. Então, pilar técnico, gente, entrando aí na nossa conclusão. O que é a técnica fotográfica? Em resumo, a técnica fotográfica é, então, o conjunto de habilidades e conhecimentos que o fotógrafo utiliza para criar imagens de alta qualidade e alta expressividade. Ela desempenha um papel crucial na capacidade do fotógrafo de contar histórias, comunicar ideias e transmitir emoções por meio da imagem. Então, olha como a técnica fotográfica é um tesouro, é um verdadeiro tesouro que o fotógrafo tem e precisa conhecê-lo, precisa melhorá-lo, precisa lapidá-lo, para, então, conseguir ter uma construção de carreira muito mais sólida, um trabalho muito mais forte, muito mais presente, pilar 1, técnica e criatividade. E a criatividade a gente vai começar a falar a partir de agora. Essa tal criatividade. Quanta gente reclama que não consegue ser criativo, que não consegue ter ideias criativas, e quanta gente também se frustra porque as ideias borbulham na sua cabeça, mas, na hora de transportá-los para a fotografia, a coisa não sai como imaginado. Então, vamos entender o que é criatividade na fotografia e depois a gente vai amarrá-la com a técnica para fechar esse primeiro pilar. Técnica e criatividade. Vamos lá. O que é criatividade, então, na fotografia? A criatividade, gente, refere-se à capacidade que um fotógrafo tem de utilizar a sua imaginação e a sua originalidade para capturar imagens únicas e expressivas. Ela envolve a interpretação de uma cena ou de um assunto, resultando em fotos que vão além da simples documentação e que transmitem uma perspectiva pessoal e artística. Olha que bonito isso. Capacidade do fotógrafo de utilizar a sua imaginação e a sua originalidade. Genial. Bom, mas a criatividade também passa por pontos, por tópicos. Vamos tratar deles aqui. Primeiro, criatividade mora muito na composição criativa. E a composição criativa é como o fotógrafo organiza os elementos dentro do seu quadro, da sua tela em branco. Antes de você fazer uma foto, você tem que imaginar que tem um papel em branco em mãos. O que você vai colocar dentro desse papel? Como você vai organizar os elementos que estão na frente da câmera? A maioria das pessoas comuns não se preocupa com as informações nos arredores do seu motivo. Ela simplesmente aponta a câmera para o motivo sem se preocupar com as informações adjacentes, de fundo, de lateral, de tete, de chão, e clica. Mas você, fotógrafo, não pode agir assim, não é mesmo? Uso de ângulos inusitados, regras de composição quebradas, eu vou falar disso, ou composições simétricas e assimétricas para imagens visualmente interessantes. Um outro problema, uma problemática que eu avalio também em jovens fotógrafos, e quando eu digo jovem, é que está começando agora, estou falando da idade, jovem com fotografia. É querer quebrar as regras de composição sem ao menos conhecê-las. Querer fazer algo fora da caixinha, mas sem primeiro ter entrado na caixinha. É querer fazer um prato de alta gastronomia sem saber ao menos fritar um ovo. Então, primeiro, precisamos conhecer as regras de composição para depois, com o tempo, conseguir desconstruí-las e ter, assim, imagens mais provocantes. O que é mais difícil e mais arriscado? Você erguer um edifício ou depois demolí-lo? É muito mais fácil você erguer. Os riscos em destruí-lo depois são muito mais complexos, envolvem muito mais coisas. E é muito mais fácil você fazer do que desfazer. Assim também é na composição fotográfica. Então, antes de você querer desconstruir regras para ter uma foto alternativa, primeiro você precisa entender das regras. Então, composição criativa. Aí, novamente, a gente fala do uso da luz. Olha como a luz é importante para a fotografia, gente. Só que agora a gente não está falando da luz na técnica. Na técnica a gente vai se preocupar, por exemplo, com a quantidade de luz. Agora a gente está falando da luz no sentido criativo, do efeito estilístico que ela promove em uma foto. Então, a escolha e manipulação da luz é fundamental. Isso pode incluir a captura de contrastes mais dramáticos, o uso de luz suave para criar atmosfera, ou até mesmo o emprego de iluminação artificial de maneira inventiva. Ou seja, o fotógrafo tem a luz natural lá fora, que é a luz do sol, mas ele tem a luz artificial, que é a luz do estúdio, onde ele vai criar a sua setagem, fazer seu set de iluminação. Então, a luz contempla tanto a parte técnica como aqui a parte criativa da fotografia. Se você aí não entendeu ainda disso, é preciso você correr atrás, porque, vou te falar, existe luz, por exemplo, feminina, luz masculina, luz que combina mais com sorriso, luz que vai combinar mais com sensualidade, luz que vai trazer mais drama para as imagens, uma luz mais comercial, vai ter uma luz mais de moda, uma luz mais de publicidade, vai ter luz que vai realçar efeito de brilho, vai ter luz que vai deixar as cenas mais foscas. Tudo isso é iluminação. E o fotógrafo que não entende iluminação, ele não entende fotografia. Então, a importância da luz, tanto na parte técnica como agora aqui na parte criativa. Depois, seleção de momentos. Capturar um momento único. Muitas vezes referido como um momento decisivo. Essa coisa do momento decisivo foi trazida para a fotografia por um carinha aí chamado Henri Cartier Bresson. Se você não conhece o Henri Cartier Bresson, corre estudar sobre ele, porque vai valer muito a pena. É um dos grandes mestres que a fotografia nos apresentou. E muita coisa do que Cartier Bresson fez com fotografia é estudado até hoje. não só aqui por mim, mas em grandes faculdades de fotografia por todo mundo. Henri Cartier Bresson, vou deixar o nome dele aqui para você pesquisar. Então, momento decisivo. Exige, para que você consiga um momento decisivo, exige criatividade e sensibilidade para você estar sempre um passo à frente, antever o momento decisivo. Então, olha, fotógrafo aqui tem que ser como um atirador, ele tem que estar com um rifle, com um sniper ali, como um sniper, e atirar no momento certo. Mas isso exige percepção, isso exige leitura de cena, isso exige que você entenda onde você está para que você consiga também se antever a qualquer coisa que pode acontecer. Então, seleção de momentos e prestar atenção no momento decisivo faz parte aqui do processo criativo. Depois, mais uma vez, edição e pós-processamento. Lembrando que eu vou tratar edição e tratamento de imagem num pilar exclusivo aqui da nossa série Aprender Fotografia. Mas dentro da criatividade, a gente vai entender que ela não se limita apenas na captura da imagem. O processo criativo também pode ocorrer na edição e no tratamento. Assim como eu tento ser criativo na hora de fazer a foto, eu vou tentar ser criativo na hora de tratar, de editar, de concluir esse material na pós-produção. Então, a criatividade entra aqui, mais uma vez, como um fator de diferença. Depois, no cinco, aprender a criar narrativas visuais. Sabe, um bom fotógrafo de casamento consegue fazer muito bem isso. Ele conta uma história com fotografias. Assim como um bom editor de vídeo, de evento, ele consegue fazer as amarrações nos seus vídeos e consegue criar uma história comovente, emocionante, ou dramática, ou carinhosa, ou forte. Depende do seu motivo. Mas a criatividade na fotografia também pode ser expressa por meio da criação de uma narrativa visual. Isso envolve a captura de uma série de imagens que se complementam e contam uma história mais ampla. Então, você não precisa, às vezes, se limitar em contar a sua história em apenas uma foto. Você pode criar uma série de fotografias para contar a sua história de uma maneira mais eficiente, mais inteligente. E isso é muito legal. Vale a pena você brincar de construir histórias com fotografia. Isso entra no processo da criatividade. No seis, nós vamos falar de abordagens conceituais dentro do processo criativo. Alguns fotógrafos exploram ideias conceituais ou temas em suas obras usando a fotografia como meio de expressar conceitos abstratos, ideias políticas, emocionais ou filosóficas. É uma coisa, por exemplo, que eu uso bastante no meu trabalho. Recentemente, eu lancei uma amostra fotográfica nova aqui na minha cidade e usei muito disso. Criar situações abstratas, falar de filosofia por meio de fotografia, trazer mensagens conceituais em contextos sociais, em contextos políticos. Em várias situações, nós podemos usar a fotografia como uma maneira de expressão. E nem sempre ela precisa ser uma expressão lógica, uma expressão direta e uma expressão objetiva. Ela pode flutuar nesse universo lúdico para que você dê para a sua fotografia uma atmosfera muito mais artística. Então, abordagens conceituais é um fator de diferenciação no processo criativo. Agora, para quem não consegue ser criativo com pouco, chegar nesse ponto de criar abordagens mais conceituais, vai exigir aí uma musculação visual, uma musculação de pensamento, de pesquisa, porque isso não vai descer em você da noite para o dia. Você vai ter que construir todo esse processo dentro do seu imaginário, dentro do seu lúdico. Então, a criatividade passa por esses seis pontos. E, para mim, o mais importante dentro do processo criativo é trazer a inovação técnica. E a inovação técnica é uma forma de você colocar a sua visão pessoal de forma única. Então, sempre eu tento, no meu trabalho, trazer uma abordagem que outros fotógrafos não trazem, ou não conseguem, ou não se interessam mesmo. E isso faz com que a minha visão pessoal dentro da fotografia marque o meu território. Então, a inovação técnica é importante. Dentro da inovação técnica, eu consigo transportar o espectador, que é aquela pessoa que observa minhas fotografias, para um ambiente de mais emoção. Também consigo dar para a minha fotografia um aspecto de mais exclusividade. Por quê? Porque eu sempre estou gerando imagens fortes por meio da inovação técnica. Quando você vê imagens repetitivas, aquilo não impacta você. Não te impacta. Agora, quando você vê uma imagem que traz algum tipo de inovação técnica, aquela imagem se torna mais forte. É um prato novo para os seus olhos consumirem. Então, sempre a inovação técnica dentro da fotografia vai fazer com que a sua imagem seja mais forte. A experimentação com técnicas fotográficas únicas, como longa exposição, fotografia noturna, fotografia macro, entre outras, pode levar a resultados criativos e únicos. É legal quando a gente fala aqui de experimentação técnica, a gente acabou de falar do bloco técnico, o que é a técnica fotográfica. Então, vale a pena agora dizer para você que a técnica e a criatividade precisam caminhar de mãos dadas. diria para você que um bom fotógrafo tem que estar sempre se pesando nessa balança da técnica e da criatividade para que entrem em equilíbrio. A gente vê hoje, por exemplo, e o YouTube é uma vitrine para nós avaliarmos isso, fotógrafos e até influencers de fotografia, youtubers de fotografia, que entendem muito de técnica de fotografia, mas são pouco criativos. outros é o contrário, são hiper criativos, mas não dominam tão bem a parte técnica. Tem youtuber que consegue montar e desmontar uma câmera, sabe tudo do processo de engenharia, da ciência por trás, da física por trás do equipamento, mas não consegue produzir aquelas fotos que encantam, que enchem o olho, sabe? E, às vezes, nós vemos na internet pessoas muito criativas, mas que a foto tem limitação técnica, porque essa pessoa não entende tão bem da iluminação, não tem uma boa relação com a câmera fotográfica. Então, é importante que o fotógrafo sempre se pese nessa balança e busque encontrar o seu equilíbrio. Então, acabamos de tratar do pilar número um, que vai envolver a técnica e a criatividade. Vamos agora, então, falar do pilar dois. Editar e tratar fotografias. Esse é o nosso pilar dois. Lembrando que são três pilares, é um vídeo longo, até porque é uma videoaula mesmo. A gente está aqui falando de fundamentos para a boa fotografia, principalmente para quem quer trabalhar ou já trabalha com fotografia e está com algum tipo de gargalo aí. Editar e tratar fotos, jovens. Refere-se ao processo de aprimorar ou ajustar imagens fotográficas após a captura. Geralmente, usando software de edição de imagens, como o Photoshop e o Lightroom, que são de uma empresa chamada Adobe ou Gimp e entre outros aplicativos que existem até para celular. Essa etapa é crucial para melhorar a qualidade, corrigir imperfeições e aperfeiçoar o aspecto visual das imagens. E a gente vai, então, abordar vários processos que podem envolver a edição e o tratamento das fotos. Mas, antes, pera lá que eu já dei esse puxão de orelha e quero trazer de novo esse puxãozinho de orelha para algumas pessoas. Primeiro, Photoshop não é hospital de foto. Se você precisa, como muitas vezes eu vou citar aqui nos comentários da aula, corrigir sua foto significa que ela foi feita errada. Opa! E aí? Você é fotógrafo ou você é editógrafo? E antes que muita gente comece a dar pedrada aí, é, mas eu faço o que eu quiser, a foto é minha, é verdade, a foto é tua, você faz o que você quiser. Mas fotógrafo é uma coisa, a editógrafo é outra. E o Photoshop, assim como o Lightroom e outros softwares, eles existem, no meu entendimento, para melhorar, para dar um acabamento, uma estilização final para o seu trabalho, não para salvar o seu trabalho. Se você está passando muito tempo corrigindo a sua fotografia porque você não gosta da sua luz, você não gosta da sua cor, você não gosta do seu enquadramento, então você tem que melhorar o seu trabalho como fotógrafo. Aliás, você sabia que editar fotografia nem é a nossa função, nem seria a função do fotógrafo? Existem profissionais que trabalham com isso, por exemplo, Photoshopper. Photoshopper é uma pessoa especializada em edição e manipulação de imagens. Agora, hoje a gente se obriga a fazer mais coisas porque tem muita concorrência, o mercado está cada vez mais fechado, cada vez mais disputado. Então, obviamente, se eu for pagar alguém para editar as minhas fotos, vai sobrar menos dinheiro para mim e isso vai impactar no preço final que eu vou ter que repassar para o meu cliente. Então, eu mesmo acabo por editar o meu trabalho. Agora, editar o meu trabalho não é ficar corrigindo foto errada, porque se você está corrigindo muitas fotos, significa que você tem que aprender mais sobre fotografia e não aprender mais sobre edição. Eu concordo também que quando o fotógrafo edita suas próprias fotos, ele meio que fecha um ciclo, porque a forma que eu edito o meu trabalho também vai refletir a personalidade que eu tenho sobre as minhas fotografias. Então, se você terceiriza o tratamento das suas imagens, você está deixando que uma outra pessoa faça parte da construção visual do seu trabalho. Isso a gente pode até tratar num vídeo trazendo só isso. E, de repente, você se obriga a compartilhar os direitos autorais da sua imagem, porque tem muita edição e pouca foto. O que é mais foto e mais edição? Mas vamos deixar isso para um outro momento. Aqui eu quero dizer para você da importância, sim, de editar e tratar as suas fotografias, mas lembre-se, Photoshop, Lightroom não é hospital de fotógrafo. Se você vive internado no hospital chamado Photoshop e Lightroom, você precisa aprender mais sobre fotografia. Bom, antes de eu passar aqui pelas ações aplicadas dentro do processo de tratamento das fotos, quero dizer para vocês que não há nem comparação quando a gente fala de Lightroom e Photoshop para computador. e aquele que existe no celular. É totalmente diferente, absolutamente diferente. Muita gente se força hoje a se adaptar às tecnologias. Eu acho isso, sabe, um pouco de incoerência nisso aí, porque é claro que eu tenho aqui o Photoshop, o Lightroom no meu celular, mas eu não vou ficar ali me espremendo para editar minhas fotografias numa telinha minúscula, só porque tem ali. Não quer dizer que eu tenho que me especializar em usar uma coisa que eu não preciso ou não me serve. Muita gente hoje acaba buscando solução para problema que nem tem ou criando um problema só porque existe uma solução para ele. Pensa aí se não é teu caso. Bom, vamos falar então das ações aplicadas dentro do processo de tratamento das fotos. Quando a gente vai editar uma fotografia ou tratar uma fotografia, nós vamos poder melhorar o ajuste de exposição dessa imagem, ou seja, corrigir a exposição luminosa inadequada, tornando a imagem mais clara ou mais escura para obter o equilíbrio de luz desejado. Mas, volto a dizer, se você faz isso com frequência, você tem que estudar iluminação, estudar fotometria, porque você não está sabendo fotografar direito. Correção de cor, que é o ajuste de equilíbrio das cores, a correção dos tons de pele, a remoção de cores indesejadas e a correção de matizes. Claro que fotógrafo que não dá um tapinha na cor das suas fotos. É claro que dá. Mesmo os que clicam em preto e branco vão ajustar lá algum aspecto de contraste, sombra e real da sua imagem. Isso é normal. Mas, vale de novo eu chamar a sua atenção. Se você fica rebuscando tanto as suas fotos e degradando tanto as cores que estão nela, eu acho que você precisa buscar, achar uma identidade fotográfica que te preencha. Porque, eu não vejo coerência e até não vejo muita sanidade em você destruir a sua fotografia em função de um preset que fulano usa e que você acha legal. Será que é legal mas não é cafona? Será que é legal mas isso acaba tirando um pouco a validade do seu trabalho fotográfico mais austero, aquela fotografia mais segurada na luz, na técnica. Mas, no fim, a foto é tua, eu faço o que você quiser. corte e recorte que significa redimensionar a imagem ou seja, a foto ficou um pouco torta eu vou ajustar aqui a linha do horizonte dela vou cortar um cantinho porque eu não quero que apareça algum detalhe isso faz parte também é comum da gente fazer isso agora se você faz isso em todas as fotos você tem que aprender a enquadrar melhor. Nitidez e suavização ou seja, eu posso aumentar a nitidez de uma área para trazer mais a sensação de detalhes naquela área ou suavizar os detalhes tirar a nitidez quando por exemplo nós trabalhamos algumas ações na pele das pessoas para deixar a pele mais bonita basicamente nós estamos tirando a nitidez da pele para tornar a pele mais lisinha muita gente exagera a pele tem que ter poro a pele tem que ter linha se tua pele está parecendo uma massa corrida nas suas fotos você está errando você está exagerando ah, mas eu acho bonito você pode até achar bonito porque gosto é gosto mas é errado eu tenho que te dizer bom remover manchas e defeitos eliminar manchas espinhas poeiras outros elementos indesejados da imagem é aquele retoque básico vou tirar uma manchinha aquela pedrinha que me incomoda aquela folha que não ficou legalzinha aquele fiozinho de cabelo que caiu em cima do olho isso é normal tranquilo de boa faz parte do processo melhorias na composição então novamente lá eu falei de reenquadrar e aqui vai citar de novo esse ajuste de inclinação para alinhar elementos e também com isso trazer regras de composição na edição por exemplo você está me vendo aqui bem no meio do vídeo mas eu posso recortar esse vídeo para mim ficar mais para a margem direita ou esquerda e assim usar a regra dos textos dentro desse vídeo como uma alternativa de composição se você não sabe o que é regra dos textos você precisa estudar a composição se você não sabe o que é linha do horizonte você precisa estudar a composição se você não sabe o que é moldura natural se você não sabe destacar um primeiro plano você precisa estudar composição tem os malucos que estudam até espiral de fibonacci se você quiser vai ser legal e é doideira mas pelo menos saber do básico isso é importante antes de trabalhar em camadas filtros e efeitos então eu posso adicionar filtros efeitos de cor vinhetas e texturas para criar um estilo visual específico isso também pode ser normal o problema é que muita gente exagera acaba destruindo a sua fotografia eu já falei isso em vídeo anterior e vou falar de novo tem muita gente talvez até que esteja me assistindo aqui que entra com a foto boa no photoshop no lightroom e sai com uma foto horrorosa destruiu a sua foto destruiu porque não existe céu verde não existe grama laranja a não ser que seja queimada de geada e olhe lá não existe pedra azul entende? quando você destrói muito a realidade das cores da sua foto talvez dentro do ambiente lúdico se a proposta for essa com uma pegada de fine art para brincar com a realidade beleza agora o fotógrafo geralmente não pensa nisso ele entrega aquela foto super rebuscada de preset de filtro compra preset da internet eu acho isso uma besteira primeiro porque você deixa de aprender sobre como fazer o processo de colorir as suas fotos e assim entender mais sobre sua própria técnica sua própria forma de iluminar e de pensar a sua fotografia e esses presets que você compra na internet é uma bobagem porque eles não foram desenvolvidos para a sua foto foram desenvolvidos para a luz de quem criou eles e aí o cara aumenta lá um brilho de uma coisa e tira o contraste de outra e põe mais preto e põe amarelo e você compra e fica lá testando como se fosse uma roleta de sorte vamos ver qual preset vai ficar bom opa vai esse aqui se eu fosse você eu não faria isso e por fim trabalhar em camadas alguns programas como o Photoshop permite que você faça uma edição não destrutiva ou seja o arquivo original permanece intacto você vai criando camadas em cima daquilo vai aplicando tratamento cria mais uma camada ou outro tratamento mas o arquivo original permanece resguardado isso também é um motivo para você clicar no formato RAW porque o formato RAW nunca vai ser corrompido ele sempre vai se manter original se você não sabe o que é formato RAW você precisa estudar mais também sobre fotografia bom além disso balanceamento e contraste que é ajustar o contraste realçando detalhes nas áreas de sombra e realçando áreas claras isso também é de boa a gente faz quase em todas as fotos redução de ruído que é minimizar o ruído digital presente nas fotos especialmente em configurações de baixa luminosidade se você se força a fotografar em um ambiente que a luz não é boa você tem que fotografar nesse ambiente você precisa subir muito ISO se você não tem uma câmera muito boa vai gerar mais ruído e aí no programa você diminui esse ruído normal não tem problema nenhum converter para PB então você também pode fazer essa conversão no programa e tornar fotos coloridas deixando elas em preto e branco mas uma observação aqui muita gente fala assim se a foto não ficou boa deixa em PB para salvar não faça isso foto ruim é foto ruim colorido e preto e branco não tem conversa foto ruim é foto ruim até porque o pensamento de uma foto preto e branca é diferente de uma foto colorida você já notou que tem foto preto e branca que é top e tem foto preto e branca e não tem graça porque a foto PB ela precisa ter mais contraste a iluminação é diferente as cores reagem de uma maneira diferente como é que é o vermelho no preto e branco como é que é o amarelo no preto e branco como é que é o verde no preto e branco será que essas cores se relacionam vão ter contraste entre elas ou vai ficar tudo no mesmo nível de contraste e não tem graça nenhuma então é preciso estudar as cores para entender a fotografia preto e branco não é só deixar em preto e branco que vai ficar legal geralmente não fica não por fim usar os programas para colocar a marca d'água e assinatura então editar e tratar suas fotos também contempla você colocar lá teu logotipo tua assinatura nas suas fotografias a questão é precisa? não sei no meu trabalho eu não coloco mas o meu trabalho tem uma linha um pouco diferente onde habitualmente os fotógrafos da minha área não costumam assinar suas fotos agora para quem atende um público mais comercial de rua um público mais padrão vamos dizer assim pode ser que seja interessante você ter a sua assinatura até como forma de divulgar o seu trabalho porém tomem cuidado tem fotógrafo que exagera coloca uma assinatura muito grande um logotipo muito grande às vezes um logotipo é feio e cara compromete a foto e só para você entender o cliente não é obrigado a aceitar teu logotipo na foto porque quando você coloca teu logotipo naquela foto você está interferindo na imagem de certa forma e você está criando uma publicidade em cima de algo que ele pagou ele não é obrigado a aceitar não se ele quiser que você retire você tem que retirar não crie caso por pouca coisa não vale a pena ok? conclusão então dessa etapa é que o processo de edição e tratamento de fotos pode variar de acordo com o estilo e as preferências do fotógrafo claro bem como o propósito da imagem por exemplo se a fotografia é mais artística mais documental ou mais comercial é importante equilibrar as melhorias visuais com a preservação da autenticidade da imagem mantendo-a fiel a visão original do fotógrafo o Rodrigo tá mas e se eu quiser então fazer uma foto e trocar o fundo é colocar uma fantasia digital na pessoa e aí beleza você pode fazer não estou falando que vai ficar feio pode ficar incrível mas deixa de ser fotografia se fotografia é o processo de desenhar com a luz e você começa a interferir muito na sua imagem com artificialidades com recursos digitais com processos de inteligência artificial que não são oriundos da luz menos foto vai ter no final desse processo então se você faz a foto de alguém num fundo branco troca o fundo por uma cachoeira e na parte de baixo da pessoa põe o rabo de sereis já não é mais fotografia isso aí é uma imagem digital dentro da imagem digital parte dela é produzida por foto mas a grande parte a grande maioria dessa imagem digital não é composta por uma fotografia gente foto é luz se não tem luz não é foto é imagem digital tem gente que se aborrece com isso mas não tem problema se você é um criador de imagem digital seja feliz com o seu trabalho só entenda fotografia é o processo de desenhar com luz aceita-se um pouco de interferência de edição de tratamento sim agora manipulou imagem vai deixando de ser fotografia isso não tem problema nenhum se te pagam para fazer isso e você é feliz fazendo isso metafiche mas fotografia é desenhar com a luz tá certo? concluindo então o segundo pilar primeiro pilar técnica e criatividade segundo pilar edição e tratamento e vamos então para o último pilar marketing e vendas eita assunto danado viu assunto que está cheio de coaching aí pela internet ensinando você lotar agenda ensinando técnica dos três não sei o que dos cinco não sei o que um ano em sete dias e cara vem comigo que eu vou te bater a real mano a real eu fotografo há 23 anos eu atendo algumas áreas atendo por exemplo fotografia de moda que é meu campo de origem fotografia publicitária atendo evento corporativo trabalhei 12 anos com fotojornalismo faço alguns eventos sociais tenho mais de oito mil isso mesmo oito mil e quinhentos ensaios fotográficos produzidos a maioria deles em estúdio mas muitos também em externa tenho 15 exposições lançadas tenho um livro lançado então vou te falar a real não existe mágica eu fico abismado porque eu olho as vezes no instagram e tem lá uma pessoa de 20 anos de idade menos do que eu tenho de carreira querendo ensinar você a ser um fotógrafo de sucesso e aí eu vou ver a pessoa tem 3, 4 anos de fotografia como assim mano 3, 4 anos de fotografia e está partindo vender curso online ou seja não está ganhando o suficiente com foto porque quem está ganhando o suficiente com foto não está vendendo curso online a não ser que você seja um empresário desse setor tudo bem aí é diferente meu caso eu ensino fotografia há mais de 10 anos nós temos uma escola de fotografia também há mais de quase 10 anos é o nosso business mas assim vender fórmula mágica não existe gente não caia nessa não funciona então vou falar para você exatamente o que é marketing e vendas para o fotógrafo e eu espero que você mantenha atenção nesse vídeo porque isso aqui pode primeiro salvar tua pele e te livrar de uma roubada além de fazer a tua carreira deslanchar de vez vamos lá marketing para fotógrafos é o conjunto de estratégias e ações voltadas para promover os serviços fotográficos de um profissional ou empresa de fotografia essas estratégias são essenciais para atrair clientes aumentar a visibilidade e construir uma marca sólida no mercado fotográfico então vamos trazer alguns elementos chave do marketing para fotógrafos está certo note estratégias você tem uma estratégia qual que é a tua estratégia para essa semana qual que é a sua estratégia para esse mês qual que é a sua estratégia para esse ano não tem estratégia não tem meta não tem política de nada como é que vai dar certo vamos lá vem comigo uma coisa super importante que o fotógrafo subestima e eu acho engraçado que o fotógrafo não gosta quando subestima o trabalho dele alguém chega para você pede um orçamento e depois reclama do valor que você cobrou e diz assim ah mas é só uma fatinha dá para fazer até com o celular esse cliente está subestimando você subestimando a tua profissão teu investimento tua capacidade e você fica a pé da vida pois é mas aí na hora do fotógrafo criar a identidade da marca dele o que ele faz ele vai lá dá um de designer no canva e cria o próprio logotipo sem nenhum contexto coerente com a realidade que ele atua sem pensar nos padrões de cores nos padrões de cores nos formatos nas fontes então gente não faça isso não subestime o trabalho de alguém que é especializado em criar comunicação em criar identidade visual identidade da marca contempla desenvolver uma identidade visual e uma proposta de valor única que representem o estilo e a visão do fotógrafo isso inclui a criação de um logotipo cores fontes e uma mensagem de marca coesa coesa eu atendo fotógrafos profissionais sou mentor de fotografia hoje a gente fala isso parece que mais um mas o meu trabalho é sólido você pode pesquisar e às vezes o fotógrafo chega aqui e eu pergunto para ele quem você quer atender com o seu trabalho eu quero atender a elite eu quero atender classe média alta então por que o teu logotipo é verde e amarelo você não acha que verde e amarelo são cores populares quais são as cores que remetem a riqueza talvez o dourado talvez o marrom talvez o cinza talvez o preto agora verde e amarelo então note o erro começa lá atrás nos pequenos detalhes não vai dar certo lá na frente então se você quer levar o teu trabalho a sério tente contratar alguém que faça isso de forma profissional segunda coisa site e portfólio online ter um site profissional é fundamental ele deve exibir seu trabalho de forma atraente apresentar informações sobre os seus serviços depoimento de clientes e formas de contato agora deixa eu falar para você de boa instagram não é plataforma profissional para fotógrafo não é você pode até usar profissionalmente mas ela não é uma plataforma profissional para fotógrafo só de você imaginar e entender que no feed tua foto vai sofrer um crop porque o formato padrão de uma fotografia não cabe no feed do instagram você já de cara percebe que aquilo não é um app não é uma rede social apesar de ser uma rede social de imagem não é uma rede social pensada para fotógrafo profissional existem redes sociais pensadas para fotógrafo profissional e outra coisa site é fundamental não é que é importante é fundamental e o fotógrafo em 2023 acha que site é coisa do passado cara você está redondamente enganado porque o site é tua empresa na internet assim como a gente tem uma empresa física que no começo pode ser o quarto da tua casa mas existe algo físico tem que ter algo online algo virtual na internet e é o site não é o instagram não mano é o site presta atenção aí você pode derrapar nessa curva e não se achar mais falando em redes sociais usar plataformas de mídia social como instagram facebook pinterest para compartilhar seu trabalho interagir com o público mostrar bastidores e criar uma comunidade de seguidores note eu não estou dizendo que você não tem que usar as redes sociais você tem e deve usar as redes sociais mas isso não livra você do compromisso e comprometimento em ter um bom site aliás muito fotógrafo por aí não usa as redes sociais de forma profissional não tem coerência de publicação não tem ritmo de publicação não consegue expor o seu portfólio de maneira interessante de manhã é foto de um cachorro a tarde é foto de um trabalho no outro dia é foto na praia no outro dia é foto de um evento no outro dia é foto de um ensaio não tem coesão não tem ligação não tem narrativa é confuso e você vai se perder desse jeito aí tá certo vamos falar ainda sobre o marketing de conteúdo que é criar conteúdo relevante para o seu público-alvo com blogs vídeos tutoriais relacionados a fotografia isso ajuda a estabelecer autoridade e atrair tráfego orgânico para o seu site pra onde? para o seu site agora preste atenção às vezes eu vejo algumas coisas assim que chega a me arrepiar instagram do fotógrafo é fraco as fotos tem muito espaço para melhorias entre parênteses são ruins né e aí o fotógrafo começa a dar dica de fotografia puxa vida é de lascar então cuidado tá faça a lição de caso bem feita que é ter um ótimo portfólio depois você vai prestando mais atenção nesse lance do marketing de conteúdo entrando já na reta final dentro do pilar do marketing vendas a gente precisa ainda ficar muito atento a uma sigla que você já deve ter ouvido falar por aí que é SEO tá e o que que significa você cuidar ou você configurar ou você atender a essa sigla SEO otimizar seu site para que mecanismos de busca como o Google achem localizem ele com mais facilidade então existem existem umas estratégias para isso que é você configurar alguns tipos de informação do teu site para que ele seja localizado mais facilmente pelo Google tá isso vai também aumentar a visibilidade e a classificação dele nos mecanismos de busca de pesquisa então isso é uma coisa importante para a configuração aí do teu site né depois algo até meio óbvio vai falar sobre a publicidade online que é investir em publicidade com anúncios no Google Ads que é você fazer impulsionados né fazer o tráfico pago como tecnicamente se chama mas tem que fazer isso com coerência tem que entender um pouco de marketing digital né e aí você vai entrar num outro universo cara que às vezes até enjoo porque parece que todo mundo manja disso não é bem assim que funciona e às vezes entende marketing mas não entende marketing para fotografia às vezes entende marketing para fotografia mas não para a tua região de negócio para o teu estado de negócio então não adianta alguém que super manja de marketing de fotografia em Nova York e vai querer ensinar você a fazer marketing de fotografia numa cidade que você mora que tem 100, 200, 300 mil habitantes é totalmente diferente tá então você tem que avaliar isso aí com cuidado trabalhar no marketing de relacionamento tá que é manter o contato com clientes anteriores e construir relacionamentos sólidos clientes satisfeitos podem se tornar defensores da marca e recomendar seus serviços a outros eu costumo dizer que o fotógrafo é para a família ou tem a característica de prestar serviço para uma família assim como tem um advogado um contador um médico ele é o fotógrafo da família então se um cliente fez um ensaio fotográfico com você como assim você não é o fotógrafo do aniversário se ele fez um casamento com você como assim a tua empresa não está atendendo o ensaio gestante da mulher então você precisa criar relacionamento mais sólido com esses clientes e nisso vem um pouco do problema de você querer ser muito nichado de você querer trabalhar com especialização disso ou especialização daquilo gente o mercado está cada vez mais disputado tem fotógrafo que nem começou a trabalhar e já quer só quer fazer newborn só quer fazer isso só quer fazer aquilo cara um dia você pode chegar nessa condição de mercado privilegiada aonde você só faz isso ou só faz aquilo e ganha muito bem para fazer isso mas a realidade é que hoje o fotógrafo para se manter atuante economicamente ativo e que tenha profissão viável com retorno financeiro ele precisa atuar em mais áreas e se você não quiser propriamente fazer clique de outras coisas você precisa gerenciar equipes para que atuem para sua empresa e sua empresa então atende mais demandas sem que você esteja à frente de alguns trabalhos mas você não pode jogar o cliente pela janela e por fim ali colaborações e parcerias colaborar com outros profissionais do setor como produtores de evento cerimonialistas fazer parceria com lojistas você precisa se mostrar fotógrafo para as pessoas você sabia que por exemplo eu já atendi muitos casos de fotógrafos profissionais e que a própria família não botava fé o próprio tio não sabia direito se ele era fotógrafo só tirava umas fotos por aí fazia uns bicos uns rolinhos às vezes dentro da sua própria casa você não marca território já aconteceu o caso de parentes de primeiro grau precisarem do serviço de fotografia ir atrás de outras pessoas e as pessoas da própria família porque não levam a sério você não se apresentou como devia você não teve uma postura profissional adequada então se apresente primeiro para sua família se apresente para o seu vizinho como fotógrafo se apresente na faculdade para os seus amigos na sua empresa para os seus colegas de profissão as pessoas precisam saber que você está levando isso a sério gente isso é colaboração em parceria chama para conversar aquela cerimonialista produtiva de casamento que está sempre fazendo eventos aí na tua cidade chama para conversar aquela loja que é badalada aquela empresa que sempre faz e acontece traz essas pessoas para perto parcerias e colaborações são bem importantes para o marketing do fotógrafo por fim quero terminar dizendo que muito fotógrafo deixa escapar pelo ralo um feedback importantíssimo fundamental pegar o testemunho dos seus clientes principalmente claro o cliente que gostou muito do teu trabalho se o cliente desceu o sarrafo em você não vai pedir para ele avaliar você no Google preste atenção mas incentivar clientes satisfeitos a deixar avaliações positivas e depoimentos que podem ser exibidos em seu site na rede social e principalmente no Google avaliação positiva o testemunhal vai dar uma certa garantia moral para o teu futuro cliente de que você tem competência no que faz que você existe de que não é golpe de que você realmente é um profissional da área estabelecido então pegue o testemunhal desses clientes porque vale muito a pena agora não adianta forçar a barra pede para a mãe avaliar pede para a filha o cliente não é bobo então tem que fazer isso com uma certa seriedade até porque nada cresce na mentira porque a mentira é uma farsa cuidado gente e aí encerrando literalmente esse esse pilar analisar os dados tem fotógrafo que cria campanha que faz impulsionado que faz patrocinado mas não acompanha não tem um trabalho de gestão desses dados não sabe quantas pessoas ele atingiu não sabe quantos leads ele teve de retorno daquela campanha nem sabe o que é uma campanha então é importante você metrificar isso quantas pessoas acessaram teu site nesse mês ou nessa semana quantos seguidores novos você teve quantas pessoas entraram no teu mailing quantas pessoas foram abordadas pela tua publicidade via whatsapp quantas deram retorno você tem que estudar os números porque uma empresa se gerencia com um número o problema do fotógrafo muitas vezes é que ele quer ser artista e esquece que tem uma empresa para administrar e se você nem sabe se tem ou não uma empresa para administrar meu amigo minha amiga então teu buraco é mais embaixo ainda porque o fotógrafo é dono do próprio trabalho e mesmo que a sua empresa hoje seja na sala da sua mãe você tem sim uma empresa acontecendo ao seu redor que precisa da sua atenção tá então avalie esses números porque se você não sabe para onde está indo qualquer caminho serve se você não tem meta então também você não tem objetivo com nada é importante você metrificar tudo isso aí dentro do marketing e dentro da área de vendas ok meus queridos queridas então o marketing para fotógrafos é fundamental para construir uma base de clientes sólida e crescer no competitivo mercado da fotografia é importante adaptar suas estratégias do marketing as necessidades é o público alvo específico da sua área de atuação tá seja fotografia de casamento retrato publicidade ou qualquer outra especialização mesmo que eu indique e recomende fortemente que você seja um fotógrafo ou uma fotógrafa generalista ou seja atenda muitas áreas é importante que o cliente olhe para você e veja de forma mais estabelecida algum estilo ou alguma referência então se você atende mais casamentos deixe isso explícito no teu site na tua comunicação no teu marketing se você é uma fotógrafa mais de ensaio infantil deixe isso mais explícito mas se você pretende atuar em outras áreas não bloqueie essas áreas ache espaços adequados e fomente essas áreas de acordo com o teu interesse com a necessidade ou com os teus objetivos três pilares concluídos com sucesso técnica e criatividade edição e tratamento marketing e vendas esses são os pilares que formam um bom fotógrafo e se você quer aprender fotografia com seriedade com valor com estilo com eficiência nós estamos aqui a LUME escola de fotografia é uma escola de fotografia que vai completar agora dez anos o ano que vem aqui na cidade de Ponta Grossa no estado do Paraná mas se você não é pertinho aqui da gente não mora pertinho você pode fazer aula e mentoria online no formato one to one não é curso gravado é mentoria deu o teu horário de aula a gente chama você no Meet em algum app face to face para atender as suas necessidades quais são as suas dificuldades nós vamos tratar disso aí que você está precisando você fica correndo atrás de curso gravado e você vai assistir um monte de coisa que não te interessa que você não precisa vai gastar dinheiro de novo então invista com mais eficiência vá direto no alvo não perca tempo quer aprender fotografia quer aprender vender quer aprender técnica quer aprender alguma coisa sobre fotografia sobre profissão de fotógrafo entre em contato com a gente vai ser um prazer tê-lo aqui no nosso grupo de alunos aliás nossa escola já atendeu mais de 600 alunos em todo o Brasil e mundo nós temos alunos em Nova York nós temos alunos em vários países da Europa nós temos alunos em capitais do Brasil afora nós estamos aí graças a Deus fazendo um trabalho sério competente ajudando pessoas a encontrar o seu objetivo de vida o seu caminho melhorar a sua vocação ter condições para mudar de vida através da fotografia que é uma profissão estabelecida que é uma profissão séria e não deixe se enganar se você está aí nessa mediocridade de trabalhinho de 50 a 100 reais cai fora disso porque existe um universo profissional ético e muito próspero esperando você dentro desse universo da fotografia de coração deixe aquele abraço a nossa série Aprender Fotografia é justamente para dar uma chacoalhada dar uma alavanca em você aí espero que você continue seguindo os nossos conteúdos siga o nosso canal deixe o seu like participe aqui nos comentários e compartilhe se você tem um amigo ou uma amiga fotógrafa que precisa desse conteúdo vai ser um prazer poder ajudá-lo e colaborar com a progressão com o progresso dele também beijo, abraço até a próxima